Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Tietchong, Tietchong, você está igualzinho, já fui mais, mas você está igual Tietchong, você está muito igual Tietchong, já viu Tietchong? Eu sei a figura, nunca assisti o negócio, você está igualzinho, como será que fica na vagina? O pessoal quer saber, o pessoal quer saber, por que você está com esse bigode? Esse bigode, não, fala, fala, fala Esse bigode aqui, é que eu já contei isso, meu sogro inclusive já viu Eu falo que é para você matar a saudade de casa Você dá a cafungada Você faz assim Rapaz, você sabe que a minha é depilada, né? Fica menos, fica menos Para mim que não tenho isso, eu estou cheirando de que? De nada Você, ó De ova Eu gosto de um cheirinho de outra coisa Cheiro de virilha? Não, do anos, né? E o cheiro do anos não sai jamais O da xeixera até vai, mas do ano Fica aqui, ó Um mês depois está aqui ainda Quem nunca, né? Eu gosto Não, escroto também Mas é outro rolê Do escroto é outro rolê, né? Do escroto não dá para sentir muito Para a gente sair um pouco do Começou cedo já Essa coisa religiosa Tem mais duas horas para a gente Tela Boaaves Acabom Tela Be modèle Boa 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 Boa